Feche os olhos diante do Pai, converse com o Espírito Santo neste momento, coloque diante dele todos os seus pensamentos, sentimentos, tudo o que está no seu coração, por favor. Pai, é diante da tua presença que nós estamos mais uma vez, Senhor. Senhor, nós estamos, ó Senhor, diante de ti, do Criador dos céus e da terra de toda a eternidade. Nós não estamos, ó Senhor, diante de um Deus de madeira, nós não estamos diante de um Deus de barro, nós estamos diante do Deus que é tremendo e todo poderoso, o Deus que se movimenta, o Deus que habita, o Deus que está no meio do seu povo, o Deus que nunca abandonou o seu povo, os seus olhos estão sempre atentos em cada detalhe, os seus ouvidos nunca estão agravados, aqueles que clamam o teu nome. A tua palavra diz que aquele que quer resposta, Pai, clama a ti no lugar secreto e o Senhor responde, tu és o Senhor, meu Deus, que tem o controle de todas as coisas, da chuva, do sol, da noite, do dia, do vento, das tempestades, das bonanças, tu és o Senhor, meu Deus, que tem o controle de tudo. Pai, e o Senhor, eu sei, Senhor, que tu estás esperando este povo. Eu sei, Senhor, meu Deus, que o Senhor tem muito para falar conosco neste povo. Pai, aqui é um ambiente, meu Deus, onde o Senhor tem toda a liberdade para fazer o que o Senhor quiser. Senhor, nós colocamos diante de ti a chave de nosso coração. Colocamos diante de ti, ó Pai, a chave de nossa vida, a chave de toda a nossa história. Faça o que tu quiser, Pai. Senhor, nessa noite, se movimente no meio de nós. Pai, nessa noite, ó Pai, eu te peço, toque em cada coração, em cada vida, em cada um que está aqui nessa noite, Senhor, de uma forma extraordinária. Pai, tu és o Deus poderoso, o Deus que tem tudo e a todos os seus pés. Pai, as estrelas te adoram neste momento e nós queremos nos misturar a elas. Pai, o universo te adora, toda a terra te adora. E nós queremos ser teus filhos neste momento, ó Pai, te adorando, te bem dizendo. Senhor, derrama a tua presença no meio de nós. Em cada coração, em cada palavra que for dita aqui, Senhor. Usa os teus filhos que vão ministrar a tua palavra. Usa, Senhor, meu Deus, conforme o teu querer e a tua vontade. Que nessa noite o Senhor receba o nosso louvor, a nossa humilde adoração nessa noite, Pai. Que o Senhor se revele a cada um de nós, que todo, Pai, todo coração endurecido seja quebrado pela tua palavra. Que nessa noite nós venhamos sair daqui quebrantados, arrependidos, purificados, ó Senhor. E fortalecidos na tua presença, na tua graça. Em nome de Jesus, amém e amém. Tempestades e bonanças, não temos mais ondas de vento, o que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiências pra contar, isso é Jesus a me guardar. Tá sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera, mantenha a calma, não pega a fé. Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé, fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso, pra cada noite que você passou a abrir, o seu gemido será substituído. Por um hino de vitória, não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que você não esteja entendendo. De tempestades e bonanças, não temos mais ondas e ventos, o que pra mim é impossível. Pra Deus é só questão de tempo, o mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai te abandonar. Você crê? Isso é história pra eu viver, experiência pra contar, Jesus a te guardar. Está sofrendo, mas também está aprendendo, está machucando, mas também está te ensinando, então. Toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera, se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha a calma, não pega a fé. Sabe por quê? Se o teu joelho está no chão e o teu inimigo não tem como, fica de pé, fica tranquilo. Deus está providenciando o sorriso. Pra cada noite que você passou a fim, o seu gemido será substituído. Foram o hino de vitória, não cedo agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja entendendo. Eu não sei da forma que você chegou neste lugar, talvez você chegou neste lugar desanimado, talvez você chegou neste lugar entristecido, talvez você chegou neste lugar fraco. Mas essa noite eu tenho algo pra te dizer, existe um processo em que todos nós temos que passar. A vitória não é assim pra você ter em suas mãos, pra você receber o seu milagre não é do nada. Você precisa passar por um processo. Mas através desse processo vem um amadurecimento sobre a tua vida. E esse amadurecimento traz crescimento espiritual pra você. E eu te digo uma coisa, não te preocupa não. Porque Jesus está no barco com você. Jesus está passando com você. A palavra do Senhor vai nos dizer. A palavra do Senhor vai nos dizer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe por quê? Não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Não tenha calma, aguenta mais um pouquinho. Não perca a fé. Aonde tem o joelho no chão? Se teu joelho está no chão. O seu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo. Deus está providenciando o sorriso. Na cada noite que você passou a vida. O seu gemido será substituído. Fora o hino de vitória. Não cedo agora. Não se limita apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por nós, Senhor, se você não esqueça em teu reino. Você consegue entender o trabalho de Deus? Você consegue entender? Eu nunca entendi. Nesse tempo todo de igreja, nasci dentro da igreja. Nasci nos caminhos do Senhor. A igreja virou rotina para mim, saí da igreja. Voltei para a igreja. Ouvi muitas e muitas pregações. Já ouvi falar muito de Deus. Muitos ensinamentos. Já tive seminários. Já estudei teologia. Mas eu ainda não consigo entender o trabalho de Deus. Deus trabalha de um modo que a gente não consegue entender. Não consegue compreender. Quando a gente pensa que vai, não vai. Quando parece que vem, o negócio não vem. Quando parece que agora, agora vai se encaixar. Parece que está tudo desencaixado. Aconteceu a mesma coisa para Paulo. Paulo queria ir para a Ásia Menor. E o Espírito Santo barrou ele e disse, não, não, não. Tu vai para a Macedônia. Mas, Senhor, eu tenho que ir lá pregar o Evangelho. Eu quero conquistar a Ásia Menor. Eu quero abrir igreja lá na Ásia. O Espírito Santo, não, 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 não. Tu vai para a Macedônia. E Paulo e Silas acabaram numa prisão. Acabaram amordaçados. Acabaram amarrados. Talvez o seu coração, o inimigo até soprou nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, uma dúvida. Será que Deus me ama? Será que verdadeiramente Deus queria um plano comigo? Mas, em vez disso, eles tomaram uma atitude em louvar ao Senhor em meio às dificuldades. Nessa noite o Senhor te convida a louvar em meio às dificuldades. Nessa noite o Senhor pede para você, não tente me entender. Somente adore, somente loue, somente engrandeça. Que enquanto você adora, eu coloco as coisas tudo no seu devido lugar. Por isso é difícil, é difícil no meio da luta. A gente desanima, a gente dá uma fraquejada, a gente dá uma cansada. Mas nesse mesmo momento, por favor, agarre-se em Jesus Cristo. Ele tem ensinamentos para te oferecer. Ele tem maturidade para te dar. Ele quer que você entenda, você tem que crescer na graça e no conhecimento. Paulo diz, ah, Deus, Senhor, arranca esse espinho da minha carne. Arranca esse espinho da minha carne. Arranca esse espinho da minha carne. E o Senhor responde, não, Paulo. A minha graça te basta. Não tente entender o Senhor. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta. Por favor, levante a tua mão, céu. Levante a tua mão, céu. Por favor, um pouquinho só de tempo. Você adora. Um pouquinho, sua mente exalte. Um pouquinho, sua mente louve. Um pouquinho, sua mente. Está sobrando, mas também está aprendendo. Está machucando, mas também está te ensinando. Olha o que diz. Se foi Deus quem te prometeu. A promessa está de pé. Somente espera. Mantenha calma. E não pega a fé. Aleluia! Se tem jejum e oração. O teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso. Para cada noite que você passou a abrir. O seu inimigo será substituído. Por um hino de vitória. Não cedo agora. Não se limite apenas ao seu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por um hino de vitória. Então me deixarei Tento Cortaram Árvore cheia de vida Cortaram E os frutos que ela põe Se acabaram E chega alguém diz Acabou-se a história aqui Mas ainda vem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Só restou raiz Mas Deus diz Tem vida aí E eu vou restituir A esperança Ou se o céu O que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai secar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A igreja está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você Que você irá contar Eu fui uma árvore Encontrada Mas já o cheiro E Deus Minha vida Restaurar Mas ainda vem E a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Só restou raiz Mas Deus diz Mas Deus diz Sempre daí E eu vou restituir Eu vou restituir E eu vou restituir E eu vou restituir E eu vou restituir A esperança Para a árvore Cortar Como a dente Crescerá Há o cheiro Nas águas E se casa Envelheceu Na terra Sai Ouça Ouça O seu tempo Morreu Ouça Bem O que Deus Diz Ainda Esperança A alegria Vai Chegar E tudo Novamente Vira Voltar Ao seu lugar Águas 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 A Crescerá E vai começar Regar Vai ser Tão lindo Testemunho Que você Iva contar Eu fui Márvore Cortada Mas Há o cheiro Das águas Que Deus Minha vida Restaurar Deus vai fazer Arder de novo Deus vai fazer Arder de novo Deus vai fazer Arder de novo Muitos de nós Estamos como Aquelas árvores Sem fruto As folhas Estão marrom O vento Vem Bate nela E as folhas Caem Essa árvore Procura água E não encontra Aleluia Você já tentou Procurar água Lá no mundo Você já tentou Procurar água Nos amigos Lá de fora Mas você Sente que você Não consegue Preencher O que está Dentro da sua Alma Mas nessa noite O rio do Senhor Corre neste lugar Deus vai fazer Arder de novo Deus vai fazer Arder de novo Deus vai fazer Arder de novo A chama O tempo Em que você Louvava O tempo Em que você Dançava O tempo Em que você Não via A hora De chegar A hora Do culto Não via A hora De chegar O dia O momento Do culto Você queria Estar no culto Não importasse Qual trabalho Não importasse Qual situação Você queria Estar no culto E você Perdeu Essa chama Perdeu Essa vontade Esse desejo Mas nessa noite As águas O Senhor Vão molhar Você Vão encharcar Essa terra E neste momento Aleluia A vida Do Senhor Vai começar A abundar Sobre você Feche Teus olhos Eu sinto A ministração Do Espírito Santo Neste momento Feche Teus olhos Por favor Não fique De olho aberto Eu sinto Eu sinto A ministração Do Espírito Santo Sobre nós Eu sinto A presença Do Espírito Santo Sobre você Deus quer entrar No seu coração Deus quer entrar Na sua vida Deus quer entrar Na sua história Deus quer entrar Na sua história Aviva 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 Tua obra Tua obra Oh Senhor Reaviva Tua obra Oh Senhor Nos profetizamos Reaviva Reaviva Faz arder de novo A Tua chama Faz arder de novo A vida A vida A vida A vida A vida A esperança A esperança A esperança A esperança A esperança Para a árvore cortada A esperança A esperança A esperança A esperança A alegria A alegria Vai chegar E tudo novamente Irá voltar Ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá contar Eu fui uma amor encontrada Mas há um cheiro das águas Que Deus minha vida restaurar Quero convidar a Alessandra Vem cá Alessandra Nossa Xanda Vai passar a trazer uma introdutória neste momento Luiz, estenda suas mãos pra cá Deus Pai É diante da Tua presença que coloca a Tua filha neste momento Peço Senhor, meu Deus, que contempla E sabe todas as coisas que nós necessitamos ouvir Pai, neste momento, enquanto ela fala do Teu Espírito Santo Venha nos convencer de nossos pecados Venha nos curar, nos purificar Pra que nós venhamos entender E ter a segurança da salvação em nossa vida Usa a Tua filha, usa a Tua serpa Em nome de Jesus Sauda toda a igreja, a Tua paz do Senhor Vamos abrir nossa Bíblia Primeira Crônicas Capítulo 29 Versículo do 11 ao 11 Amém? Todos acharam? Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor Pois tudo o que há nos céus e na terra é Teu Teu, ó Senhor, é o reino Tu estás acima de tudo A riqueza, a honra vem de Ti Tu domina sobre todas as coisas Nas Tuas mãos estão a força e o poder Para exaltar e dar força a todos Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o Teu glorioso nome Amém Deus colocou essa palavra Essa semana no meu coração E eu fui buscar um pouco mais sobre ela E entender o contexto, né? E por si só a palavra já fala, né? Que a gente tem que honrar a Deus Glorificar a Ele Essas palavras são a oração de Davi para Deus Assim como nós Ele era um homem Com pecados também E ele clamou a Deus Ele buscou a Deus E Deus honrou ele Deus usou muito ele E eu estava pensando Outro dia foi a Fran comentou aqui Que ela colocou lá nas redes sociais Que estaria aqui no culto Glorificando Acho que ela ia trazer a palavra, se eu não me engano E uma pessoa publicou Respondeu ela, né? Que ia estar Que preferia ficar em casa assistindo a Netflix Poxa Assistindo a Netflix A gente mesmo Todo mundo Muitas vezes a gente prefere ficar em casa Assistir a Netflix Mexer no celular Ou até sair com um amigo Fazer outras coisas Fazer as coisas do mundo E não estar aqui na presença do Senhor E a única coisa que Ele quer É que a gente venha até aqui Glorifique o nome dEle Honre Ele E E o amor dEle vai se esfriando com a gente Porque a gente não está buscando Ele, né? A gente vai esfriando o coração Vai deixando as coisas de Deus De lado E fazendo as coisas que nos favorecem E simplesmente A gente acaba perdendo aquela frequência Que vira a igreja E Quanto mais a gente busca Ele Mais Ele vai usar a gente E Apenas o que Deus quer É que nós Venhamos Adoramos Ele E de todo o coração E a gente não vai estar fazendo mais nada Do que o nosso dever É nosso dever buscar Ele Ele entregou a vida dEle pra nós E a gente está Deixando de fazer muitas vezes as coisas Pra Ele Sendo que Ele deu tudo por nós Ele dá tudo pra nós Porque quem adora Quem busca Ele É É É glorificar Deus Dá Dá graça pra nós É isso Hoje, perna, Senhor A Ele toda honra A Ele toda glória A Ele toda majestade Por favor, fecha os olhos Nós estamos vivendo um tempo de esfriamento espiritual muito grande Em todo lugar Cada crente que eu converso Eu sinto Eu sinto Que há um esfriamento muito grande Em nossas vidas O fervor espiritual tem acabado em nossos corações Somente o templo, a igreja Não tem dado conta A igreja não tem conseguido animar ninguém Não existe mais uma receita O esfriamento espiritual tem tomado conta da terra Mas cada vez que eu leio a palavra do Senhor Cada vez que eu estudo sobre um avivamento Cada vez que eu leio sobre Algum herói da fé Os grandes Os grandes levantar do Senhor sobre a terra O grande povo que se levantou sobre a terra Os grandes avivamentos que foram se levantando sobre a terra Foi em grandes momentos de esfriamento espiritual Então Nesse meio desse esfriamento Nessa preocupação toda Parece que eu ouço O avivamento está chegando aqui O avivamento está chegando em nossa cidade O avivamento está chegando em nossa nação Eu não sei como Deus vai fazer Eu tenho falado para as pessoas ao meu lado Eu não sei como Deus vai fazer Mas uma coisa eu sei Deus vai mover o céu e a terra E eu quero perguntar nessa noite Se você quer fazer parte disso Mas você precisa entender Você vai ter que lutar Por isso nós estamos trabalhando sobre resistência Você vai ter que lutar contra você mesmo Contra a sua carne Contra os seus desejos Pessoas têm deixado a causa do Senhor Pessoas têm deixado seus ministérios Por prazeres da carne Por prazeres do mundo Mas nessa noite Em nome de Jesus Por favor Faça arder de novo o seu coração Diga para o Senhor Senhor eu quero dar honra e glória A quem é o que tu merece Eu quero a ti Senhor Eu quero o teu poder Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que É totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Você pode fazer melhor Vai Eu vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que Vim para dizer que É meu Deus É totalmente digno É totalmente digno É tão maravilhoso Para adorar-te Sato 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 Diga ao Senhor É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Digno de louvor Amém Aleluia 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 Digno de louvor Aleluia 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 Levante as suas mãos Vai Digno de louvor 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 Dinho de louvor Amém Quando o grande dia chegar Quando o grande dia chegar E quando o grande dia chegar Eu cantarei Jesus Sim, sim, sim Sim, sim, Jesus Eu cantarei Eu cantarei, Senhor Que vai valer a pena Que vai valer a pena Que vai valer a pena mesmo Eu sei, Senhor Quando o grande dia chegar E quando o grande dia chegar Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Jesus Sim, sim, sim Sim, sim, Jesus Oh, aleluia, aleluia Eu cantarei, eu cantarei a ti Eu cantarei pra ti, Pai Aleluia 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 Jesus 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 Jesus, Jesus, Jesus. Eu sinto, eu sinto a Tua presença, Pai. Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto. Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Jesus 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 nosso irmão Rony vai se atrasando a palavra do Senhor aqui nessa noite estenda suas mãos pra cá novamente Jesus Jesus Senhor que opera sobre a vida do seu filho eu sei, eu sei meu Deus que essa palavra não é dele, eu sei pai o quanto ele te buscou eu sei, eu sei meu Deus o Senhor está no controle de tudo eu te peço que o Senhor usa sua boca neste momento pai pra que ele venha falar a tua palavra que nada saia dele, mas que tudo saia do teu trono nos seus pés em nome de Jesus Glória a Deus vocês estão felizes? Glória a Deus peço que abra a sua vida em Lucas capítulo 24 Lucas capítulo 24 versículo 13 muitos já conhecem essa passagem e achou que também naquele mesmo dia dois dos discípulos estavam indo para uma ilha chamada Emmaus situada mais ou menos a 11 quilômetros de Jerusalém eles estavam conversando a respeito das coisas que tinham acontecido enquanto falavam e discutiam sobre o assunto o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles eles porém foram impedidos de o reconhecer Jesus lhe perguntou sobre o que vocês discutiam eles pararam e seus rostos estavam bem tristes Leopas um deles lhe disse você deve ser a única pessoa livre de Jerusalém que não sabe o que aconteceu por lá nesses últimos dias Jesus perguntou do que vocês estão falando eles lhe disseram é a respeito de Jesus de Nazaré um profeta poderoso em palavras e obras aos olhos de Deus e por todo o povo pode sentar uma passagem muito conhecida dos discípulos que estavam indo a Maús após Jesus ser crucificado após o rei dos reis aquele que pedisse deveria viver aquele que trouxe esperança estava crucificado mais adiante eles vão dizer irmãos quando vir e não ver desde Jesus começa a falar para eles o livro vai falar que Jesus começa a apontar por isso que eu nunca vou concordar quem diz que tem que tirar o Velho Testamento e ler só o meu Testamento porque Jesus começou a mostrar para eles ele mesmo todo o Velho Testamento tudo aquilo que nós lemos no Velho Testamento Jesus estava dizendo para eles vocês se lembram lá no Mar Vermelho eu estava lá vocês se lembram lembram quando Abraão foi lá eu fico imaginando que ele estava lá olhando Abraão Abraão que era o meu único filho ele sentava lá sabe meus queridos quando Davi teve a gente do gigante quando Davi é tirado do fono ele é saqueado pelo seu próprio filho se tiver algum teólogo por favor depois me ensine defenda ali mas se tudo aquilo que eu falar aqui testificar pelo Espírito me ajude a entrar em guerra nas regiões celestiais para principais protestantes para que a palavra não venha cair um solo no que o inimigo do meu caramba queridos o Felipe me convidou para pregar logo após eu dizer que minha mãe já faleceu tem lógica isso tem lógica que ele sabe falei para ele a mãe faleceu mas eu estava em paz eu tinha testemunhado aqui que ela tinha aceitado Jesus mas eu digo para vocês que não foi fácil porque eu ainda tinha esperança orava acordava todos os dias quatro horas da manhã e clamava Senhor o Senhor pode o Senhor não pode fazer o Senhor pode fazer algo que nenhum médico pode fazer e eu falava isso para Deus porque um certo dia quero que você destique a sua vida vou pregar numa igreja e após o término do culto de um casal eu não era pastor de alegria e ele disse o glória que a gente trouxe o Senhor o Senhor está feliz disse não eu quero que o glória eu quero ver tudo que ela tinha ela tinha aquela doença mas chama fica se tremendo e ali ela estava se tremendo toda e eu amém quando comecei a orar eu fiquei cinco minutos eu olhei o pastor de reverência não aconteceu nada quando eu olhei para o lado eu senti vergonha eu senti vergonha mas eu olhei para ela e disse você só vai sair daqui que eu tiver sempre o Senhor o Espírito Santo eu vou nascer o horário nós prevenciamos o milagre de Jesus ninguém me contou o que Jesus foi ninguém vai me contar que Jesus não cura que Deus não faz viu viu no outro dia eu ia pregar para a liderança e ela deu um testemunho na igreja ela dizendo a igreja foi chorando porque foi um milagre muito lindo ela viajou quatrocentos quilômetros passou de igreja de igreja até chegar lá e que não era para mim orar era para o pastor daquela igreja orar e lá falei para eles vocês acham que eu vou desigreir vocês acham que os nossos pastores estavam antigos não é que Deus não queria apenas curar ela Ele queria me mostrar para mim quem Ele é Ele estava mostrando para mim o que eu faço sou eu o que eu faço aonde eu quero com quem eu quero quando eu estava dizendo para eles no outro dia vocês acharam lindo o testemunho toda a igreja chorando porque eu disse que enquanto estava acontecendo estava acontecendo algo eu disse eu disse mas o meu testemunho eu estou sentindo a igreja vou testemunho quando Deus não fez eu olhei Deus não fez a minha imagem aquilo que eu vou orar eu orei Deus não curou minha imagem está sendo exposta a minha preocupação era comigo não com ela nem com Cristo entende muitas vezes nós esperamos de nós mesmos quando o poder não é nosso a palavra não é nosso aquilo que foi feito não é nosso tudo vem dele tudo é pra ele sabe querido eu quero te incentivar assim como o tema o pastor Felipe deu de resistência resistência quer dizer de um povo não vai se dobrar vai viver como Jesus disse pra nós viver naquela estrada de Maús queridos tudo o que eles tinham tinha se perdido uma vez o pastor Felipe estava ministrando aqui faz pouco tempo ele estava dizendo que você glorificar a Deus depois que o moleque foi feito eu faço Deus abriu o mar vermelho e passou olha o que Deus fez mas e antes e enquanto ele não vem e enquanto Jesus não se manifesta e enquanto não acontece sabe queridos eu perdi a minha mãe mas eu sei que um dia eu vou encontrar ela na eternidade quem perdeu foi o diabo sabe tudo no caminho nós vamos ter coisas que não vão ser agradáveis a nós não tem lógica o reino de Deus porque quando eu vi aquilo eu disse não Deus isso vem a me incentivar a te adorar mais isso vem a me incentivar a estar na tua presença isso vem a me incentivar a honrar a mãe que eu tive sabe queridos muitos de nós dizem que estão preocupados com o que o irmão está fazendo a gente tem que se preocupar queridos com quem está fazendo sabe por quê? a necessidade de muitos sempre vai ser feita na minoria Jesus alimentou uma porção de pessoas com uma pessoa quem tinha o que dar para o reino era uma pessoa uma criança ainda lá todo mundo lá passando que agora o que a gente vai fazer no deserto? Deus revolucionou a nova aliança que ele queria fazer com o seu povo com 12 pessoas nós estamos escutando isso hoje porque 12 pessoas enquanto Jesus passava isso ela pega uns peixes mas eu não sou digno depois eu não sou digno Senhor sabe queridos no caminho muitas coisas Deus vai fazer estou dizendo isso para você hoje para que ninguém você não precisa que eu fale que Jesus faça para que você mesmo veja Jesus fazendo você tenha oportunidade de um dia orar dizer seja curado em nome de Jesus para que quando se manifeste um demônio você possa dizer aqui não a autoridade de Cristo Jesus ela continua a mesma tem algo que me entristece muito é quando vejo pessoas eu sempre vou parar se alguém chega e me fala assim ah eu via Jesus fazia teve uma época que a gente não foi isso eu via a época que Deus fazia eu via pegar fogo no molhado eu via a igreja que todo mundo caindo isso me dá uma agonia por dentro porque quando quando eu começo a falar isso eu só retiro aquilo que Jesus disse eu sou o mesmo ontem hoje e para sempre nós temos que entender querido que ele continua fazendo as mesmas coisas se você tem um pensamento que Deus fazia só antigamente eu vou dizer para você se cumprir eu vou dizer para você aceitar Jesus de novo para que seu coração venha queimar isso não é errado o problema é que nós invertemos valores quando eu chego para o pastor pastor nós temos que ler a bíblia aqui muitas vezes as pessoas tornam isso como algo ofensivo quando estou dizendo ei olha o que o pai está falando na palavra só que você manda alguém ler a bíblia você diz alguém não lê esse texto é a única coisa que vai fazer você guerrear com o satanás e manter a sua casa cheia é a palavra querido é a palavra de Deus o pastor mesmo eles postaram um vídeo esses dias ele falando para as pessoas que estão sendo ajudadas ali na minha entrevista eu achei com muita convicção aquilo ele não pega salmo 23 diz o senhor é meu pastor pegue a palavra pra você pegue a palavra e diga o senhor é meu pastor ande na palavra que Jesus lhe deu ande na palavra que foi inspirada por Deus aquilo que está escrito foi Deus inspirando homens o apóstolo o apóstolo Paulo passou por diversas coisas como o pastor ele estava falando aqui ele estava dizendo se uma tira o espinho da carne o espinho da carne era só ele podia dizer eu não vou não vou dizer que eu sou o cara Deus porque o espinho da carne só foi colocado para que eles não vão gloriar-se das revelações que Deus estava dando para ele ele estava dizendo Deus te por favor ele pediu uma vez não ele pediu mais duas mas não foi mas a tua graça me basta o favor não merecido me basta aquilo que o senhor fez por mim me basta pode não estar tudo correndo como eu quero mas como o senhor quer nós temos nós temos que aprender a entender que a última palavra vem de Deus nós cantamos nós temos hinos lindos mas nós não acreditamos não tem como dizer que eu sou resistência quando eu não acredito naquilo que os próprios Jesus aqueles homens estavam na estrada e Jesus estava falando para eles é vocês são discípulos mas vocês não aprenderam da palavra Jesus está pregando para eles só que o mais interessante querido é que quando Jesus se revela a eles o partido do mal os povos se olham e dizem assim o nosso coração não queimava enquanto ele falava o que eu quero te perguntar aqui querido se o seu coração tem queimado quando você lê a palavra quando você vê o senhor é o meu pastor e nada me faltará quando você lê uma palavra quando você entende que aquilo ali não acabou de cantar aqui a árvore cotada Daniel capítulo 4 diz que houve uma árvore que chegava até os céus os animais selvagens tomavam sombra embaixo daquela árvore e na boca o Daniel soro olha para Daniel e diz ah que essa árvore ah meu rei é o senhor se você não se dobrar a Deus e deixar o tempo Daniel está falando que só vai ficar aos aires da boca o senhor acaba não adorando a Deus fica sete anos comendo comida de bicho só que tem uma coisa querido Deus mantém as aires ele te dá oportunidade se você está sendo cortado se algo está acontecendo na sua vida você não está entendendo eu quero te dizer que você nunca vai entender a Deus o homem segundo o coração de Deus o salmista Davi em salmo 139 diz é demais é demais Deus vai falar os meus caminhos não são os teus caminhos sabe queridos ainda que nós queremos entender tudo sobre Deus isso nunca vai acontecer a única oportunidade que nós temos é de entender que ele é o rei dos reis que ele é o senhor dos senhores eu não sei o que você pode estar passando na sua vida hoje queridos mas eu quero te convidar a quando você falar de Jesus e o seu coração vem a queimar de repente isso não tenha mais acontecido sabe queridos as vezes a rotina mesmo tem pessoas que muitas vezes entram dentro da igreja mas a igreja nunca entra dentro dela tem uma rotina e isso sim é triste porque vai chegar um dia em que não haverá mais tempo vai chegar um dia queridos nós vamos chegar diante de Jesus e vamos apresentar as nossas mãos dizer Jesus que uma pessoa neste lugar está te adorando e aceitou o seu amor se nós envergonhamos o inferno Deus está com Deus sabe muitas vezes nós temos a oportunidade de pregar o evangelho eu quero pregar o pecado do irmão eu prefiro pregar aquilo para libertar nós não podemos nos cansar queridos com resistência e falar de uma palavra que separa a alma de espírito nós temos que acreditar no poder do Espírito Santo nós temos que acreditar que Jesus pode mudar alguém quando eu entrei para o ministério o pastor disse olha eu quero que você o pastor eu tinha que passar por um curso teológico e eu trabalhava no sábado eu tinha que tirar o sábado e eu não nasci dentro da igreja eu até os meus 20 anos eu vivi como alguém no mundo vive tudo era normal mais um dia Jesus me encontrou sabe um dia ele disse você foi ele nos dias da primeira sábada desabentida eu tinha que tirar o sábado para ir para o curso e eu cheguei para o meu pai disse pai fazer um curso para ser pastor eu precisava fazer a primeira coisa que ele me disse não vou ter feito o sábado sabe queridos eu fui embora daquele dia eu só me vim de chorar muito mas eu não chorei eu disse o meu próprio pai enquanto eu usava droga enquanto eu bebia eu estava todo tranquilo mas eu comecei a entender eu não vi mais ele durante dois anos durante dois anos eu não vi ele até que Deus trabalhasse em mim mostrasse que o amor que eu recebi ele não tinha recebido quem tinha que mostrar que era cristão quem tinha que ser cristão não era ele era eu sabe queridos muitas vezes a gente condena o mundo mas quem tem que mostrar para o mundo que é cristão não é ele nós vamos viver uma vida deles perguntando assim não é da igreja até o fim de nossa vida tem que ter o poder de dizer isso isso de coração não tinha que ser necessário de cristão passou-se dois anos eu precisava ver meu pai quando eu morar em outra cidade quando eu cheguei eu não vou lá ver meu pai todo machucado eu só fui dar um acidente eu cheguei lá ali numa cama assim eu não tenho mais nem vontade naquele momento eu disse ah cara porque não o papo Deus Deus não vai me aceitar porque eu tenho muito em casa eu não tenho direito para ir embora do Espírito Santo desse povo nunca querido isso que não vai faz isso faz aquilo sempre fui sobre isso é ele que dizia faz isso tá ali aquele dia eu quero que você é a minha oração eu não tenho mais uma certa assim que existe mostra pra ele Senhor eu sei que o Senhor ele parece uma criança mas se eu não tivesse perdoado a ele dentro do meu coração eu nunca ia pegar a oportunidade eu ia sempre viver ai o mundo não me aceita os meus pais não me aceitam enquanto você não perdoa Deus Deus não pode fazer nada através da sua vida posso trazer a melhor oferta aqui no altar Jesus vai dizer se o teu irmão tem algo pra você é você como seu irmão se conserte se eu sei que tem alguém que tem algo contra mim sabe querido muitas vezes a gente vai levando tudo ah fulano falou de mim não tudo bem nós não consertamos Jesus quando vai expulsar um demônio os fariseus dizem ah ele está sendo usado pra ver o zebu e Jesus diz não não tem como um rei não tem como um rei ele está mostrando ali pra nós hoje minha guerra não é contra meu irmão se meu irmão está errando ei aqui eu não posso me tirar a verdade essa é a verdade mas a minha guerra não é contra ele eu preciso a igreja a coluna da verdade a igreja a coluna da verdade nós temos que nos unir em unidade em guerra entrar nas regiões celestiais lutar contra principados e protestantes e isso queridos não são todos que estão aqui é sempre a memoria de repente eu esteja pregando pra uma pessoa mas eu te convido que o teu coração seja ensinviado por esta palavra sabe queridos os discípulos andavam com Deus eles viram Jesus fazendo coisas grandiosas mesmo assim eles não acreditavam eles não sabem o senhor não sabe o que aconteceu sabe muitas vezes você deve estar sua vida inteira dizendo olha o que está acontecendo na minha vida aí eu vou na igreja não dá certo eu vou lá oro faço acompanha não dá certo aí eu faço o capítulo 1 vai dizer daqui o que eu sou que me diz o que eu posso dizer para o ministério e se alegre nas suas situações vejam como um motivo de alegria é lógico isso tem alguma lógica você dizer que você vai crescer no seu momento pois é Deus vai dizer que o senhor Jesus que eu quero obediência através do sofrimento Jesus precisava para ele Deus vai dizer que o senhor Jesus aprendeu que era o sofrimento através que era a obediência através nós muitas vezes estamos querendo tirar o sofrimento minha família inteira apostando a minha vitória quando Jesus está dizendo que eu sou mais do que vencedor não importa o lugar que eu chegue não importa se eu vou chegar em terceiro quarto quinto sexto que eu vejo muitas pessoas chegando na minha frente mas que eu entendo que eu sou mais do que vencedor sabe queridos nós não precisamos buscar o primeiro lugar nós precisamos entender que nós já somos vencedores o avivamento que nós tantos buscamos ele acontece através de cada pessoa sabe nós começamos a estudar onde teve os maiores avivamentos sempre foi através então se levantou uma pessoa então se levantou alguém você não vê ninguém se levantando se levantando você sabe na rua aqui é muito fácil o que realmente eu faço é depois que acabo o corpo quando você vai se pegar sozinho quando você vai estar na rua quando você tem que ser cristal quando você precisa dar uma resposta pro mundo porque tudo isso toda vez que você pregar algo Deus vai te provar sabe querido eu fiquei em paz quando a minha mãe se foi porque eu dizia pra ela eu dizia mãe e às vezes eu arrumia e ele fala dizia mãe quantos problemas comigo eu disse viver é Cristo e morrer é lucro eu gosto de falar de dizer sou louco pra ir mas enquanto estou fazendo a obra tenho que estar com vocês sabe querido será que você está disposto a dar todo para Deus sabe nós queremos ver tantas coisas mas nós estamos dispostos a não dar nada não só falo de dinheiro isso é tão pouco dinheiro é algo tão pouco dinheiro é só você só posso abençoar abençoa ou pronto está aqui Deus posso honrar outra pessoa ou pronto mas eu estou dizendo os sentimentos daquilo que você vai fazer ou para o próximo sabe a negligência muitas vezes ela é parte da infelizade por que é igual aquele lá quem já escuta aqui eu não preciso ir na igreja eu sou bom eu não mato eu não roubo eu não medo até quando você tem um encontro com Cristo você vê que você não era bom até quando nós estamos aqui nós entendemos Senhor eu preciso da sua misericórdia eu preciso Senhor eu não sou nada Senhor bom é que não precisa na igreja eu preciso estar lá Senhor eu preciso te adorar aonde for nós temos que aprender a clamar como resistência de verdade dizendo ei Senhor de mim não sai nada mas do Senhor esteja comigo pegue na minha mão que o meu coração vem incendiar enquanto o Senhor fala nós esquecemos aquilo que Jesus já falou Hebreus capítulo 10 vai dizer lembre-se da luz que foi vos dada e passaram por diversas tribulações isso foi escrito queridos há mais de dois mil anos eles já acreditavam que Jesus estava voltando e se eu e você não dizemos o Espírito e a noiva dizem vem nós temos que estar em um Espírito dizendo ei Jesus eu não sei se Ele vai voltar daqui a alguns minutos mas eu tenho que esperar Ele sabe eu tenho que esperar o meu Senhor Ele foi preparar um lugar Ele disse ei não se turbe o vosso coração crente em Deus e também em mim eu vou vou preparar um lugar pra vocês eu vou preparar um lugar pra que vocês estejam comigo sabe querido isso aqui é passageiro e tudo aquilo que você pode fazer daqui a pouco vai passar isso que você diz é a minha cabeça falando o Espírito Santo te falando você tem oportunidade de ser bênção aonde você vai você tem a oportunidade de ser o corpo de Jesus aonde você vai se os teus olhos forem bons todo o seu corpo será bom sabe queridos rega a sua palavra e coloque firmemente no seu coração você não pode fazer nada sem Cristo nós somos totalmente dependentes dele nós somos apenas cérebro os vasos de barro segundo a Coríntios capítulo 4 o apóstolo Paulo vai dizer nós vamos não vá subar o grande tesouro dele por fora nós faremos parecemos desgastos mas o nosso espírito está sendo renovado sabe querido não queira multidão não vai ter multidões para chorar contigo não vai ter milhares de pessoas para chorar contigo eu adoro quem vai sentir é você então por isso eu te digo pense que na minoria é o que se traz para a maioria nos falta o homem querido de acreditar que Jesus ele pode fazer infinitamente mais do que ele pode isso não é clichê isso não é para você achar bonito isso não é para mim ir lá eu até gostava legal você ter que utilizado mas mais do que utilizado tem que acreditar no Deus você tem que acreditar no Jesus que você tanto correto tem que acreditar que o seu redentor tem que acreditar que quando nada está no céu ele está falando para você peraí deixa eu apontar tudo o que eu já fiz deixa eu te mostrar tudo o que eu já fiz olha aqui você se lembra lembra lá quando tudo começou de novo era eu lembra quando jogaram José lá era eu lembra quando tornaram José governador do Egito era eu eu estava lá entenda querido na sua história salmo 139 vai dizer que já foi escrito todos os dias mas entenda que ele está em todo momento com você e isso não pode ser um peso isso tem que ser uma honra para você sabe quando ninguém quer estar perto é o Espírito Santo que está ali olha que honra querido nós temos com nós o Senhor dos senhores o céu foi rasgado querido mas o santo dos santos continua sendo santo o santo dos santos nunca mudou sabe queridos muitas vezes quem já foi na casa de alguém aqui que você não conhece e pediu wi-fi é um constrangimento quando você não conhece uma pessoa não é pegar na casa de alguém dá o wi-fi agora quando vai na casa de um amigo sabe por que queridos você tem intimidade sabe aquele constrangimento quando a gente não tem intimidade a gente vai com a bem-mão eu tenho que falar porque você fala por isso o foco de intimidade queridos muitos de nós às vezes entramos dentro da igreja não temos acesso ao senhor porque nós não temos intimidade sabe ele é nosso amigo íntimo aquele que diz ah senhor o senhor sabe tudo que eu estou passando o senhor está vendo todas as coisas deixa eu me conectar no senhor deixa eu estar com o senhor Deus deixa eu ser participante daquilo que o senhor está fazendo senhor senhor teve uma vez que o senhor disse que procurou um homem e não encontrou para ficar na brecha senhor por favor me usa que eu possa ser uma pessoa para ser colocada na brecha Deus Deus me diz quais são as preocupações do seu coração para esse tempo sabe o que eu estou preocupado se Deus vai abençoar na faculdade se Deus vai abençoar no trabalho se Deus vai me dar um carro ei querido se você já perguntou para Deus qual é a preocupação dele será que o senhor chegou para Deus e disse ei Deus uma vez ele disse para Isaías a quem viarei ele só queria ver só estava ele Isaías mas ele queria ver os dias e se tem a sua ele via minha amiga eu vi os lábios impuros quando a gente chega na presença do senhor quando a gente se conecta no senhor a gente entende que o pecado já vem com nós lá de Adão e aí nós começamos a entender senhor eu preciso da tua misericórdia eu preciso da tua graça o senhor vai nos mostrar ninguém precisa nos falar nada eu começo a entender a graça eu não faço não porque alguém vai falar de mim eu não faço porque um dia eu fui liberto da escuridão eu não sigo o manual de regras eu sigo aquilo que fala dentro de mim a graça diz ei filho não faz isso sabe o que diz você não precisa alguém com o manual de regras ei aqui está o manual para você lidar com Deus você só aprende quando você dá o seu coração totalmente vai ter um dia que vai ter um dia que no partir do pão vai ter um dia que no partir do pão em toda a sua vida você vai olhar e vai dizer ei eu estava lá na igreja na sua vida todo esse dia o senhor estava falando comigo mas senhor meu coração queimado não deixe a sua vida passar sem percepção tem que ir em te ver seja benção em todas as pessoas amém coloque-se aqui quero convidar você para orar comigo você está dentro mas eu peço que você coloque o seu coração verdadeiramente nas mãos do senhor sabe querido a pessoa que está do seu lado muitas vezes quando você estiver sozinho não vai estar então eu peço que agora você ore diga assim Deus me usa como instrumento nas tuas mãos senhor que eu posso fazer resposta de oração para alguém Deus que quando estiver caído eu não passe por ele e fingir que não vejo pai que eu possa ajudar que eu possa ser resposta para alguém e quando tudo estiver dando errado eu mostre o vale de Jesus desperdição de Deus nós te agradecemos por este momento pai nós queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos nós queremos dizer que nós somos resistência nós vamos clamar a ti porque de nada nós nada temos tudo é do senhor pai nós precisamos do senhor nós precisamos da tua presença espiritual encontre alguém que adore em espírito e verdade pai que a nossa adoração venha a ser em espírito e verdade encontre uma verdade nos nossos corações nós queremos estar em espírito nós queremos viver em espírito como Paulo diz pai para que nós possamos ver aquilo que o mundo está sofrendo e nós possamos Deus estar em unidade oh Deus venha neste lugar venha neste lugar a experiência comece a tocar peça peça e receberão peça e receberão tudo aquilo que você pedir a Deus você vai receber conforme o Espírito Senhor aleluia você parou para pensar que você já teve vários momentos em que você teve um encontro com Jesus e você não sabia que era Jesus você estava de frente a frente com ele e você perdeu o momento de receber mais da presença do Senhor assim aconteceu com Jacó quando Jacó lutou com o anjo lutou noite inteira sem saber que era o anjo do Senhor pensando que era o seu irmão ele queria matar aquele homem mas ao raiar do sol ele contemplou que era o anjo do Senhor ele podia ter passado a noite toda aos pés do anjo conversando com o anjo do Senhor mas perdeu a noite toda guerreando contra alguém que ele queria adorar que ele não tinha conhecimento você já pensou no ladrão da cruz o ladrão da direita reconheceu que era Jesus mas o da esquerda teve no momento da sua morte a chance de falar com o mestre dos mestres o rei dos reis e senhor dos senhores mas ele perdeu a chance no caminho de irmãos os discípulos andaram com Jesus o tempo inteiro quando entraram dentro de casa convidaram Jesus para entrar como se fosse mais uma pessoa normal não vai já de noite e Jesus entrou e ao partir do pão aleluia aleluia eles reconhecem a voz de Jesus Cristo mas quando eles abrem os seus olhos eles não contemplam mais Jesus ali talvez você tenha perdido momentos na sua vida você tenha perdido momentos de adorar você tenha perdido momentos por favor o Salomão escreve em Eclesiastes 12 lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade mas hoje o ditado é vai aproveitar vai viver a tua vida melhor momento que se tem para aprender de Deus para conhecer a presença de Deus é nos dias de juventude é nos dias da mocidade é nos dias que você tem força é nos dias que você ganha almas é nos dias que você não tem coisa ruim você tem todas lembra-te tem um encontro nessa noite com a presença do Senhor que nessa noite você não venha perder a chance e sair daqui da mesma maneira porque se você está aqui nessa noite é porque ainda existe vida na sua história é porque ainda existe propósito é porque ainda existe uma chance Deus quer reavivar a chama Deus quer fazer brotar de novo não acabou o propósito na sua vida não acabou espalharam por aí que já terminou e que é o teu mas não terminou se enganou quem pensou que já terminou que a história que a história que a história que a história eu vou mostrar pra você achou que terminou eu vou deixar que o projeto falhou eu vou chegar depois só pra impressionar eu tô montando um contexto porque eu quero impactar eu já lhe aviso logo não pense que morreu que a história acabou e que você perdeu eu vou chegar no ambiente pra operar com os olhos a pé passear e enxergar que ainda tem vida aí e mesmo que o cenário diga que é o fim ainda tem vida aí ainda tem vida aí e o tempo não limita o que eu vou fazer eu lhe garanto e afirmo pra você ainda tem vida aí vai voltar a mim existe vida aí olha que Deus te fala não acabou espalharam por aí que já terminou e que é o teu fim mas não acabou sabe por quê? se enganou quem pensou que já terminou e a história aí Jesus chega e fala assim ó eu vou mostrar pra quem achou que terminou eu vou deixar pensar que o projeto tu falhou eu vou chegar depois só pra emprestar sabe por quê? eu tô montando o contexto porque eu quero invadir eu já te aviso logo não pense que morreu que a história acabou e que você perdeu eu vou chegar no ambiente pra operar com os olhos a pé passear e enxergar nessa noite que ainda tem vida aí e mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências ficam pra eu desistir mas Deus está dizendo aí desistir vida aí ainda tem vida aí e o tempo não limita o que eu vou fazer eu lhe garanto e afirmo pra você ainda tem vida aí vai voltar a viver desistir ainda tem vida aí ainda tem vida aí aleluia Deus vai começar a levantar a sua história novamente Deus vai mudar a página da sua vida novamente aleluia vai começar arder no seu coração novamente a chama pelas almas de novo o Senhor vai te levantar o caíra do homem mas o levantar é do Senhor Jesus nessa noite a presença do Senhor te toma nessa noite o Senhor te diz eu estou no controle eu estou no controle eu estou te levantando novamente eu estou te levantando novamente eu estou te levantando quem pega isso por favor quem pega levanta a mão pro céu por favor então glória a Deus Jesus aleluia mas Deus está dizendo aí desiste vida aí ainda tem vida aí e o tempo não limita o que eu vou fazer eu lhe garanto e afirmo pra você ainda tem vida aí vai voltar a viver eu desiste vida aí aleluia fecha os olhos Senhor Deus é na tua presença que nós fizemos esse culto não foi esse culto não foi pra mim esse culto Senhor não foi pra um jovem esse culto foi pra ti pai nós não viemos aqui cantar pra agradar jovem nós viemos aqui Senhor cantar junto com eles pra te agradar nós viemos aqui pregar a tua palavra e eu creio Senhor que o Senhor falou fortemente através da sua palavra eu creio pai que jovens nessa noite vão sair daqui animados novamente eu creio pai que há um renovo espiritual acontecendo no mundo espiritual e eu sei Senhor eu sei que o nosso Redentor vive e o mesmo Jesus Cristo que operou no passado é o mesmo no Jesus que vai operar no presente vai operar no futuro tu és o Deus poderoso Deus eterno Deus sobrenatural Deus surpreendente tu és extraordinário tu és o rei dos reis Senhor dos senhores você pode aplaudir o Senhor bem forte bem forte ele é digno de toda honra por favor bem forte ele merece toda honra aleluia glória a Deus pegue na sua mão sua oferta em nome de Jesus pegue na sua mão sua oferta seu dízimo sua nota de 200 reais vamos adorar o Senhor com nossos dias e nossas ofertas Senhor Deus e Pai é diante da tua presença que colocamos os teus filhos Senhor eu sei que nós estamos vivendo um tempo difícil as coisas tem complicado aumentado isso é muito fraco perto do Senhor isso é muito pouco Pai o Senhor sempre mudou a história com muito pouco quase nada Pai por isso eu te peço nessa noite que o nosso pouco diante do Senhor seja colocado aos teus pés pra que venha Senhor meu Deus ser o suficiente pras nossas necessidades Pai em nome de Jesus eu te peço que não falte o pão de cada dia que não falte meu Deus a nossa mesa a comida e que nós venhamos te dar graça todos os dias que as nossas contas venham ser pagas e que o teu nome seja glorificado na nossa vida pra que ninguém possa falar de nós Pai em nome de Jesus nós te pedimos e te adoramos amém e amém sai do seu lugar entrega sua oferta em nome de Jesus ainda que eu ande pelo vale vale da sombra da morte eu não temerei mal algum tu estás comigo e o teu cajado me consola sim o seu cajado me consola amém 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 meus irmãos semana que vem estaremos adorando o Senhor mais uma vez eu creio que mais um culto abençoado e eu quero convidar todos os jovens a todos vocês sexta-feira que vem agora nós teremos um culto estendido ali no Parque dos Presidentes na igreja congregação do Parque 1 ao qual eu e a minha esposa estamos cuidando e o nosso querido Dilson estará ali pregando e vai ser uma glória de Deus eu creio que Deus vai surpreender naquele lugar eu quero convidar todos vocês os líderes é uma convocação vocês vão ir e vocês jovens por favor vão lá e vai ser benção de Deus vai ser das 8 até a hora que Deus quiser e eu creio que Deus vai derramar da sua glória em nome de Jesus vai lá conhecer a congregação você não vai nem reconhecer está linda demais está com piso novo vai ter MDF e vai ser benção de Deus e a glória é toda do Senhor Jesus Cristo amém então vai lá em nome de Jesus sexta-feira e não deixe vinte sábado às vinte horas nós estaremos adorando ao Senhor mais uma vez fique ligado aí nas redes sociais eu creio que nós vamos estar colocando alguns projetos hoje os líderes estão eufóricos eles estão cheios de projetos cheios de projetos e cada um mais ansioso com o outro eu não sei o que vai acontecer mas vai ser benção de Deus ali eles vão falar eles vão dizer temos que fazer isso temos que fazer aquilo estão orando pela madrugada estão jejuando estão se consagrando e Deus vai mudar a história em nome de Jesus Cristo quem crê dá glória a Deus aí por favor estou muito feliz nessa noite de ver alguns jovens que a gente não via faz tempo nossos queridos antigos do P2 que hoje estão no Mariluz nosso Tiago em nome de Jesus que Deus abençoe que hoje lidera está liderando lá né é o nosso é o vice lá e vai ser benção de Deus lá na igreja de Mariluz a nossa congregação a juventude tem crescido em nome de Jesus Cristo amém amém meus irmãos estou feliz de ver alguns irmãos aí e a benção do Senhor Jesus obrigado nosso querido pastor Rony que Deus abençoe a sua vida sua casa sua família pastor Rony disse pra mim uma coisa extraordinária na verdade eu convidei ele no mesmo whats na mesma conversa ele falou assim Felipe minha mãe faleceu disse meu peso meu sentimento vai prega semana que vem ele disse eu prego a gente conversou claro a gente depois eu acabei dando risada com ele assim como ele deu e ele falou pra mim olha Deus me usou pra curar muitas pessoas mas quando eu orei pela minha mãe pela cura da minha mãe Deus não curou Deus é Deus e ele continua sendo Deus pra todo o tempo o que ele faz é complicado não tem como entender mas o senhor aleluia ele sabe todas as coisas os pensamentos dele são mais altos que os nossos amém amém meus irmãos eu acho que é isso é isso então Pietro vem cá em nome de Jesus vai orar pra nos despedir é uma palavra de oração dando glórias ao senhor dizendo aleluia e saindo no reteté porque Deus é poderoso vamos orar então feche seus olhos senhor Deus e pai diante de ti senhor queremos te agradecer pai por esse culto por tudo que o senhor fez nessa noite pai em nome de Jesus pai pedimos que o senhor vá para conosco o senhor para nossos lares nos livrando de todo o mal de toda a arma do inimigo pai em nome de Jesus pai nos dá um fim de semana abençoado uma semana abençoada em nome de Jesus te louvamos por tudo amém estamos despedidos e aí e aí e aí